Não se assusta não, mas tem uma história que Deus vai permitir vir ao seu conhecimento. Tem algo que estava muito bem escondido, muito bem camuflado, e Deus manda dizer, por amor a sua alma, eu vou permitir vir ao seu conhecimento. Quando você ficar sabendo, você vai dizer assim, nossa, bem que eu senti. Eu tinha uma intuição de que algo não estava bem. Eu senti que algo estava estranho. Na hora você vai se lembrar desse vídeo aqui. Está muito perto de você descobrir toda a verdade a respeito de um assunto. Sabe, eu vejo assim como se você estivesse com os olhos vendados e Deus estivesse tirando as vendas. Eu vejo Deus trazendo clareza sobre um assunto a respeito da sua vida. Eu vejo Deus trazendo uma clareza, fazendo você enxergar uma pessoa diferente. Preste atenção nisso aqui. Tem uma pessoa que você não enxerga essa pessoa da maneira que ela é. E Deus manda dizer, eu estou tirando a venda dos seus olhos e você vai enxergar toda a realidade. Não demorará muito para se cumprir. Se cumprirá muito em breve. Manda te dizer o Senhor. Salva esse vídeo, que você vai se lembrar dele. Amém? Amém. Amém.